Neymar e Messi foram vaiados pela torcida parisiense no campeonato francês. Claro que foi o primeiro jogo depois da eliminação da Champions League, da forma que foi e tudo mais. Mas será que é justo vaias a eles? O torcedor do PSG quer Neymar e Messi do auge da carreira do Barcelona. E eles não existem mais. Veja a idade do Messi, ele não é o mesmo garoto? Messi é um jogador veterano, há de se entender isso. Neymar não é o mesmo jogador simpático, esperançoso do Santos. Tampouco aquele que tinha explosão no Barcelona. E ele conta com algumas coisas a menos. Tem menor carisma hoje, tem mais rejeição, tem menor vigor físico. Vejam as contusões. Cada vez que aparece o nome dele envolvido em polêmica, em ida a festas, o torcedor vai ficar mais revoltado com ele, mais antipatizado com ele. E é natural que isso ocorra. Neymar e Messi, com o Barcelona ganhando tudo, nunca seriam vaiados. Neymar e Messi, sendo eliminados do jeito que foram, vão sofrer críticas. É assim o futebol, inevitavelmente. Até mais.